Seja lindos a mais um vídeo de a Nymn Fighter mano, e parece que a máquina de clonagem já voltou, que coisa hein, não ia demorar um tempão hein, nossa olha o tempinho que leva aí, é só mesmo pra testar, tá certo, a máquina já voltou, o que temos sobre a atualização até agora sem o código da update, porque eles estão na sua vida o código do update, eu não sei aonde eles vão botar o código do update, tá certo, devem botar mais ou menos depois, Então a gente segue nessa espera aí pelo código do update, e fora que chegou na atualizaçãozinha aí, e aí dá pra gente farmar a montaria aí, pra montaria no caso, eu também quero pegar essa nova montaria aí, explica que eu nem formei os personagens direito mano, nossa vai dinheiro pra farmar os personagens hein, vai muito dinheiro hein, eu tenho que farmar ainda, tenho que fazer tudo isso daí mano, nossa que legal hein, que legal hein, pra montaria pegar a nova montaria, Eu peguei, eu peguei a velha montaria, ah eu peguei outra montaria assim mano, eu peguei, cadê, eu vou usar outra, sei que eu vou conseguir usar né, cadê, aqui ó, acho muito legal essa montaria aqui mano, o dinossauro, não, não, o dinossauro ainda é melhor mano, eu não peguei pro dinossauro ainda, É muito legal essa montaria aqui mano, esse ficou meio estranho, essa coisa aqui, essa coisa aqui, tá meio estranho E que level tá o boss final, esse aí não é o boss final, cadê o boss final, o boss final é aquele lá, deixa eu ver que level que ele é, caso ele leva não né, quando ele vê ele tem, Nossa, ele tem bastante vida assim, esquece, podia pensar que ele tem pouca, não, não tem pouca não mano, ele tem muita vida, o cara sumiu do nada aí mano, na minha frente, eu tô ficando doido, Caramba, ele vem bem rápido realmente, ah se os personagens passam teleportando, eu jurei que já era ele mano, teleportando, já pensou? Já pensou o cara teleportando? Aqui temos as coisas novas sobre né, 470 no caso, o level máximo, a empoder vai ter 230, é, no time trial DBS, deixa eu ver se eu vou botar DBS aqui funciona, E aí, hoje eu tenho o update 42, ainda não foi, DBS, as vezes assim ó, DBS, update, Esse aqui dá muito trabalho pra descobrir né, esse aqui tava hálido ainda, o brinquedo né, Uma vez, é, uma vez eu fiz isso de outro jogo, descobrimos o código do jogo, Vamos testando, testando, testando e descobrimos o código do jogo, hoje eu não lembro do criador soltar o código mano, Aí, 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 e o lá foi, foi de quebrar mano, aí era realmente código secreto né, Código secreto, nem faz nada, era do Tino Life aquela vez né, Não dá mais pra fazer uma cagaia desse daí mano, vai demorar muito tempo, Vai testando código por código, e aquela vez lá a gente tava com vontade de testar código por código, No caso é uma apresentação de DBS, DBS, Dragon Ball Super, ou DBS tanto faz também, Isso vai muito rápido os personagens do cara, agora tem que matar o, os conquistadores aí, do mundo, Os frizzas, graças aqui que os frizzas são, nossa o cara rapou meu frizz aí, Tem que levar 25 frizz aí, dá uma demoradinha aí, e por que eu quero ver também qual é, qual é o novo secreto também, eu queria ver isso daí, qual é o novo secreto, deve ser um, de Dragon Ball né, provavelmente, O Goku, não, acho que lá é o Craftável né, o Goku né, acho que sim, aqui é Dragon Ball Super, aqui é o Gokuzão lá, acho que provavelmente o Craftável aquele cara lá, eu acho né, é o que eu acho, acho que ela é o Goku, tenho quase certeza que vai ser aquele Gocuzinho lá da missão, O Craftável, é pegar né mano, rapidão assim, demora um pouquinho pra pegar, não, parece que é um oculto no lendário também mano, deixa eu ver, dá um alto aí, só tá agindo comum né, se bem que tem que tirar até os comuns agora pra tirar, vou tirar alto o céu aí, rapidão, Salta o céu, tiro comum, tiro geral aí, e vamos tentar pegar normal assim, é que só tem isso que sobrou né, vamos botar otimizão de Luck, Luck, e esse carinha aqui a mais, Se pegar o meu crafting já, caramba hein, ah tá, tá pronto já, agora é só botar passiva nele também, nossa, meio que eu nem sei se pegou né, Se o seu físico é errado, tá bom, tô de meio também, bora, simbora começar a girar, deu o primeiro giro, já parou? É só, realmente só vem com o mundo, que azar hein, Já vai ter que pegar os capelos raros, e cada vez vai ficar mais difícil também né, nossa, tá com 3 de Luck, aí complicou, isso já não era fácil, agora mesmo complicou né, alto o céu, comum, comum, shine, raro não pode, por enquanto, por enquanto, Já vamos botar de Luck aí, já vamos deixar, esses 10 minutos aí, já vem o raro, pronto, beleza, Vem um monte de raro aí, Já põe o negócio pra vender, Os raros também, É assim que vai fazendo, tá indo um de cada vez né, agora falta só pegar os épicos, Pegar um épico e um lendário, aí acabou, Tá certo, tá vindo raro, Só ficar atento a hora que vem um épico, Pra não acumular, porque não deve ser muito rude, Que de vir em épico e Muito lendário mano, deve ser fácil ainda, Pelo menos era assim né, Ao menos que agora Mudou, Ao menos que o jogo mudou né, aí É outros 500 no caso né, Aí outros 500, Eu espero que não tenha mudado hein, Se não, o que bro? A gente espera hein, Ué cadê? Ó, o pessoal, Qual é o código? Cadê o código? O pessoal, o código, o código, Ué, Nada, Caramba hein, Mas a coisa tá difícil mano, A máquina de clone, Nossa, já vi um 3 épico, Nem vi mano, Dormi no ponto, Tava perguntando sobre o código, Vai dar pro, Pro, Pros criadores aí, Dos criadores não, No caso né, Um time né, De criação, Tá, Não sei o que vai dar mano, Se os caras vão realmente botar, Ou o que vai ser, Acho que daqui a pouco devem botar, Já esquecer, De certo esquecer de fazer mano, Ou esquecer de botar também né, Ou tô pensando do que que eles vão botar o código né, No caso né, O que ganhou mais aí, De drop e, Nossa, E de time, Sem leque, Aí quebrou né mano, Aí realmente quebrou né mano, Um cinquinho de leque aí era, Era bom demais né mano, Aí quebrou nóis né, Aí quebrou muito nóis mano, Que coisa hein, Cadê esse código mano, Acho que realmente eles vão lançar depois né, O código, Espera né, Espera isso né, E quase isso, Não sai depois, Nossa, Não tava nem lendário, Não tava fácil não hein, Deixa eu ver se parece, Mas o Zed Queenzinho aí, Passa pela tela, Passou, Acabei de passar, Só foi pra lá, Pro início, Usar outra posição, Vem os lendários, Mais fácil aí, Nossa, Ele tá acabando de ver a poção, Vai muito rápido, Brincadeira boa né, Hehehehe, A gente do tower tá abrindo, Eu tinha que fazer esse tower infinito também, Pra ver a mais passiva, Mas já abriu né, Já abriu e já fechou, No caso né, O povo vem lendário, Nossa, É o Goku já mano, Mais 25 de vantagens, Alto céu, Já pode vindo os lendários também, Agora deixa só os aqui pra vim, Agora como forma de sempre né mano, Só os, É épico não no caso, Só os mitos né, Pessoal realmente tá reclamando muito a atualização mano, Por sua atualização em copia e cola né, De fato né mano, Atualização de copiar e colar né mano, Atualização de copiar e colar mano, Mas fazer o que, É isso a atualização né mano, Tem muito mais do que quer reclamar né, Muito mais do que quer reclamar, No caso é muito mais do que os cara botar né, É isso mesmo que o jogo virou já mano, E realmente mano, É real isso cara, O jogo vai morrer mano, Se continuar assim, De fato não copiar e colar o jogo mano, Aí quebrou né mano, Tá quebrando ele devagarzinho mano, Quebrando ele devagarzinho mano, É assim mesmo que tá funcionando a brincadeira né, Então é isso, Vídeo mano, Muito obrigado por assistir aqui, Quem não deixa o mais canal, Falou valeu, Até a próxima. Tchau, 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 tchau.